Oi meu amorzinho lindo desse mundo, meu amorzinho Hoje vamos falar de produtos da dona Natura, Natura Brasil maravilhosa, muito top A gente sabe que Natura é sim uma marca muito top E hoje eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu tô apegada, os produtos que eu mais tô usando Eu vim já com um tempinho atrás, um tempinho parecido com esse mostrando alguns favoritos Como eu tô com uma nova remédia de produtos testando, eu vim mostrar pra vocês o que eu mais estou gostando e usando, tá bom? Gostam da Natura? Já deixa então um like cheiroso, bonito, maroto, amigo, tá? Muitos, muitos likes, deixa um like pra mim pra eu saber que vocês querem mais vídeos desse E vamos começar essa belezinha aqui Bom, separei aqui os produtinhos, tem de tudo um pouco E eu vou começar com produtos de corpo, tá? Começando com esse kit maravilhoso da linha Águas Verão Dourado, ó Que tem esses abacaxizinhos aqui fora, tá vendo? Na embalagem Gente, esse perfume, ele é muito verãozinho mesmo Usei muito ele, a turi tá na metade, ó Usei muito ele desde o começo do ano Ele vem também com creme, ó, desodorante Creme, desodorante, hidratante corporal Vem os dois E é muito gostoso, cara Se você gostou de coisas, perfume fresquinho Eu tenho certeza que vocês iriam amar esse cheirinho gostoso de verão Puro verão, um cheirinho meio cítrico, sabe? Muito gostoso essa linha Então ele também foi meu preferido Tá sendo, porque eu ainda tô usando ele A única coisa que ele não vem sempre na revista, tá? Como vários produtos da Natura Muitos deles saem da revista, não aparecem na revista Mas como eu sempre falo aqui, né? Vocês podem estar encontrando na loja virtual da Cintia Tá aqui embaixo o link da lojinha dela Sempre tem produtinhos que não tem na revista, mas tem lá Inclusive tem uma aqui que eu vou falar pra vocês já já Que as meninas estão tudo indo correndo lá pra lojinha dela Comprar porque não vem mais na revista Então pode ser que isso daqui vocês encontram também Lá na lojinha da Cintia Tá na revista que vem muito às vezes, tá? Mas é maravilhoso, gente É maravilhoso, é muito tiroso, muito gostoso Você como eu ama perfume cítrico Vocês iriam amar isso daqui Ainda de corpo, claro que esse é um produto que não sou eu Mas como muitas meninas, muitas amigas Minhas no Instagram Não vive sem Porque isso aqui é um vício da vida Que é o quê? Esse olhinho da Cervic, cara É muito viciante isso Como pode uma coisa viciar tanto? É uma droga Esse olho é uma droga na nossa vida É droga que eu falo assim, de vício, entendeu? Muito maravilhoso Muito cheiroso A pele fica muito gostosa Muito macia Quando eu uso esses olhos daqui Eu nem passo creme, gente Nem passo Eu passo ele, tomo banho Passo ele Não passo creme hidratante no corpo Só ele já faz o trabalho completo Então também é um produto Que eu tenho no banheiro Já tá acabando E assim, a gente enviou esse outro Então assim, é sequência, né? É uma sequência de uso Porque vici isso daqui Então com certeza É um dos produtinhos da Natura Que eu não fico mais sem na vida Porque ele é realmente bom Tá com pressa Não dá tempo de passar hidratante Não sei o quê Toma banho e passa ele Pronto Você não precisa passar hidratante depois É muito top De cabelo Vamos para o cabelo Uma linha que eu amei usar Meu Deus do céu No cabelo ficou muito bom Muito macio Muito brilhoso Baixinho, sabe? Sem frizz Foi essa linha aqui, ó Da Soul Shampoo e condicionador Liso, ondulados E cabelo sem química, ó Essa linhazinha aqui Que a Cintia também me enviou uma época E cara, quando eu Quando ela me mandou esse kit Essa linha Eu achava que eu não ia gostar Porque eu já usei produtos da Soul No meu cabelo Há muito tempo atrás E eu não gostei No cabelo ficou muito ressecado Não ficou bonito Então quando ela me mandou Eu falei Cara, acho que eu não vou gostar Mas eu vou testar E me surpreendeu muito Vocês que fazem escovinha no cabelo Igual eu, assim Vocês vão amar Sério, vocês vão amar É muito maravilhoso Essa linha aqui Que é o Liso, ondulado E sem química Eu amei Tô usando muito E tô adorando Esse daqui só eu que uso As meninas não usam não A Amy também A Amy também Como ela fez progressiva Eu também passo no cabelo dela Eu tô gostando Porque o meu não tem química Então eu vejo um resultado melhor No meu cabelo Então essa linha aqui Pra vocês que gostam De um cabelinho lisinho Vocês vão gostar Ainda de cabelo Cara, isso daqui Amiga de Deus Se você comprar isso daqui Você pode ter certeza Que você vai casar com ele Porque eu já casei Entendeu? Já assinei ali Meu papelzinho Esse casamento Que é o quê? Esse perfume pra cabelo Gente Esse perfume pra cabelo O que que é esse produto? Pelo amor de Deus Na toda brasil Muito top Tanto ó Que já passou da metade meu Já passou É muito maravilhoso Ele tem um cheiro Ele tem um cheiro Muito gostosinho Não é um cheiro tão suave Mas é pra poder fixar bem No cabelo Então ele Mas é um cheiro gostoso Sabe? Não é um cheiro tão suave Mas é um cheiro fortezinho Só que gostoso Cheiroso Eu sou muito chata pra cheiro Sabe? Pra essas coisas de perfume E tudo mais E esse cheirinho Me agradou muito E é um cheiro Que fica no cabelo Toda vez que eu não Termino de fazer escova Eu passo ele E quando meu cabelo Tá querendo ficar sujo Só que não dá tempo de lavar Eu também passo ele Entendeu? Então assim É uma coisa que você Também Que vive de escovinha Precisa ter Sério gente Sério Isso daqui ajuda muito Na hora do desespero Não dá tempo de lavar meu cabelo Meu cabelo tá meio fedido Passa isso daqui ó Resolve na hora Por isso que ele tem esse cheiro Mais cortezinho sabe? Pra fixar bem no fio E é uma mão na roda É uma mão na roda Esse perfume aqui Perfume para cabelos Floral sensual Muito bom Da Natura Plante Isso daqui ó Casei com ele Ainda de cabelo E último Temos esse Kitzinho fofo Eu confesso pra vocês Que eu ainda não usei nenhum Mas eu vou usar Que é esse ó Vem numa caixinha assim ó Que é manteiga concentrada Daquele murumuru Eu tô mostrando pra vocês Porque eu vou usar Eu só não usei ele ainda Porque eu tenho ele grande Entendeu? Eu tenho ele do grande E eu tô cheia de dó Gente de usar Essas coisinhas fofas Olha que bonitinho Cara Vem quatro desse ó Peguei os outros dois Aqui ó Vem quatro deles E é muito fofo Isso daqui gente Tô cheia de dó De usar Mas eu vou usar Óbvio né Eu acho que ele seria bom Pra levar pra viagem Né Pra levar pra viagem Eu acho que seria muito bacana Eu tenho um dele grande Eu tenho dois na verdade Um que tá meio cheio E outro que tá já na rata Entendeu? Então por isso que eu não usei Esse daqui ainda Mas essa linha aqui Aliás Esse produto aqui Ele vai antes do shampoo Ele é tipo um pré-shampoo Também da linha murumuru Né Que eu amo Assim É uma das linhas de cabelo da natura Que eu mais amo Que o meu cabelo mais gosta É essa linha de murumuru E ele vai antes Então eu acho que esses pequenininhos Aqui eu vou guardar Pra levar pra viagens Entendeu? Ou quando acabar Que ele tiver esse Eu uso Enfim Só tô mostrando mesmo A praticidade Esse tamanhinho Pequenininho Que é bonitinho Cabe em qualquer lugar É muito fofinho Dá dó Dá dó de usar Porque é muito lindo Mas eu amo É um produto que eu amo Eu não fico sem também De cabelo acabou Vamos pra pele Temos dois produtos aqui Que eu gosto muito E a Emily também Tá gostando muito Porque ela tá entrando Na adolescência Então tá nascendo Muitas espinhas E aí ela tá gostando Desse daqui primeiramente Esse secativo Neutralizador de espinhas É tipo de uma De um gelzinho secativo Sabe? Mas ele tem corzinha Ele é verdinho Assim Tá vendo? Ele é assim E ele resolve Da noite pro dia Entendeu? Tá com espinha Você vai e coloca Dá uma absorvida Assim sabe? Com o dedo Da noite pro dia Isso daqui já seca E já fica tudo bem Então a Emily tá gostando Muito disso daqui Ela que tá usando mais Porque ela sentiu realmente Resolve Da linha Faces Aquela linha Pra pele oleosa mesmo E eu tenho gostado Muito e amado Essa máscara facial Esfoliante Também da Natura Faces Eu vim aqui já Da outra vez Com aquele sabonete Que tira a maquiagem Também E hoje eu voltei Aqui também com a máscara Falando que eu sou Apaixonada nessa máscara Gente sério Ela é muito top Pra quem tem a pele Oleosa Tá? Ela resolve muito De a pele sequinha Uma pele gostosa Macia Então é um produto Que eu gostei bastante Também na Natura E sigo usando Desde que o Nascente Me enviou Porque eu também vi Resultado com ele Eu vejo resultado na hora Assim sabe E ela também é esfoliante É uma máscara esfoliante Você passa Dá uma esfoliada Deixa um pouquinho E depois lava É muito boa Muito boa Também é uma coisa Que não dá pra ficar sem mais não De unhas Vou mostrar aqui Esse esmalte maravilhoso Que eu tenho usado muito Principalmente na unha do pé Que é esse castanha A cor dele chama castanha Ele é lindo É uma nudezinha Assim mais rosezinho Mais como posso dizer Mais malvo Pro malvo Assim sabe É muito lindo esse esmalte É um esmalte Que eu tô usando muito no pé Porque ele seca muito rápido Eu não tenho paciência De esperar esse esmalte secar Gente não tenho paciência E esse é um esmalte Que seca muito rápido Taca no pé Dá 5 minutos Já tá tudo seco Tudo maravilhoso Então eu tenho usado bastante ele Só que mais no pé Do que na mão Não sei nem por que gente Eu acho que eu gosto Essas coisinhas sabe No pé Acho que fica bonitinho Delicado Então eu usei muito ele E de maquiagem Um produto que tá me ajudando muito Tô dando uma limpada aqui nele Tá me ajudando muito Na hora das make É esse pincel duo Na Natura Aqui é blush E aqui é pó Tá Então é um pincel Que cara Ele tá me ajudando muito Principalmente quando eu vou sair Porque tem duas funções Então você não precisa ficar levando um monte de coisa Dois pincéis Você leva um só Que já tem duas Duas funções maravilhosas E não tem só ele na revista Tá Tem outros também Com esse Com essas duas partes Com essas duas funções Me ajuda muito Pelo fato de não precisar Tá carregando mais pincéis Eu levo ele Já tá tudo certo Então é um que eu tenho usado bastante Levado bastante na bolsa E tudo mais E por último Um produto muito top Que vocês estão enlouquecidas nele Lá no Instagram Muitas meninas já falaram Que ia comprar Muitas meninas já compraram Pela vó de Jacinto Porque só lá que tá tendo Ultimamente Não tá tendo na revista Que é esse gloss Aqui que eu tô na boca Olha Esse gloss lindo Que é o boca Da Natura Una Olha ele aqui Esse gloss Vocês ficam enlouquecidas Quando eu venho com ele Aqui no canal Toda vez que eu passo ele Vocês perguntam Que batom é esse Que batom é esse É esse gloss Amiga Da Natura Una Gloss boca 100 Tá É o boca 100 Tá bom Acho que tem outro boca lá Se eu não me engano Mas esse lindo Que vocês gostam Que vocês sempre perguntam É o boca 100 E tem na lojinha da Cintia Tá bom Eu coloco lá no meu Instagram E dou uma reforçada aqui Que esse daqui tem na lojinha dela Não tem na revista Mas tem na lojinha Então vale a pena Vocês ir lá Dar uma conferida No site da Cintia O link tá aqui embaixo Caso você queira adquirir Esse batom lindo Maravilhoso Que está na promoção Também lá na lojinha dela Tá bom E esse foi o vídeo Meu amor Da Natura Brasil Pela Cintia Multimarcas Maravilhosa Muito obrigada Cintia por me enviar Esses produtos A maioria daqui Ela que me enviou Eu comprei alguns Mas ela também Sempre tá me enviando Pra mostrar novidades Pra vocês Tá bom E o que é de novo Na lojinha dela E promoções Tá Se você gostou Deixe o like bem bonito Bem cheiroso Bem maravilhoso Se inscreve aqui no canal Pra gente se ver mais vezes Se encontrar mais vezes Tá bom Um beijo no coração lindo Da vida A gente se encontra aqui amanhã Terça-feira A gente se vemos aqui Juntas de novo Te espero amiga Um beijo Até lá Tchau 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 Tchau.